Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho, minha câmera tá acabando a bateria, é nóis, vamos ver até onde a gente vai É quietinha Tá fumandinho, vai mexendo o motor Tá lá piscando ou tá lá gravando? Minha orelha tá coçando Muita, muta, 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 muta Que que não é a mota, essas porra aí Coça dá a mota, dá a mota Nossa senhora, achei que era um opalão Não, é um fio extra, só os canos Agora eu ouviro os campeões a dar um desastre daqui, ó Minha só foto, não tá aqui ficando tudo onduladinho A família cresceu e o carro não cresceu Nunca pode que o carro abraça É boa, dá pra brincar Não, não faço um degrauzinho não, só acelero Nossa senhora, não podia ter passado um amarelo não, talvez seja amarelinha chegando aqui, ó Esse cheiro mostra o seu boy, é adiratando agora, olha O pontinho rebaixado fica lindo, hein Mais pra frente, isso Joga a viatura mais pra frente, tô filmando Tá bonito pra caralho, hein Tijetão Colindo pra caramba Vai tomar um pau Coisinha bonita, hein Tijetão A gente não pode ter mais pra ficar Tijetão 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 Arruma o cinto aí, amigão Arruma o cinto O cinto da bagaça Aê, abriu as pernas, tia Aê, abriu as pernas Aê, abriu as pernas Aê, abriu as pernas Aê, abriu as pernas O cinto da bagaça 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 O cinto da bagaça